Leonir Lopes Paulo de Souza, de 24 anos, mais conhecido como Zeca Urubu, foi preso pela Polícia Civil de Santa Luzia do Oeste, acusado de estuprar uma dona de casa de 31 anos quando retornava do trabalho. Foi exatamente nesse local que o infrator abordou a vítima e de arma em punho conduziu ela até aquele coqueiro, local que ele praticou o crime. O delegado do município acompanhou de perto os trabalhos de investigação até conseguir elucidar o crime que chocou a comunidade. O crime ocorreu por volta de 19h35, sendo que ela foi interceptada pelo infrator no trajeto de seu trabalho para sua casa. Trata de uma atitude onde o agressor agiu de forma covarde e de forma a impedir que a vítima tivesse qualquer chance de resistência, pois nas proximidades da residência dela é um local de pouca iluminação e o infrator a atacou de surpresa, sendo que a segurou pelas costas e sob a ameaça de uma faca que estava encostada em seu pescoço, ele a tirou da via pública e a levou a uma região de pastagens logo do lado do local do fato, sendo um local de difícil acesso e que não possibilitava que as pessoas que passavam pela rua tivessem visibilidade. Após o rastreamento, o autor foi localizado e preso pelo delito cometido, sendo informado de seus direitos constitucionais e conduzido à delegacia de Santa Luzia do Oeste, sendo comprovado o crime. A princípio, o infrator ainda tentou iludibriar os policiais, informando que estariam em Rony de Moura. Entretanto, como ele acompanhou a diligência, ele foi obrigado a esclarecer que, na verdade, não estava em Rony de Moura, estava em Alto Alegre dos Paracês, o município vizinho. E, diante da informação, os policiais diligenciaram até o local, tendo conseguido o êxito em identificar e localizar a pessoa para quem ele havia vendido as joias. Leonir é acusado de praticar um estupro seguido de ameaças de homicídio e roubo à vítima. Não contente com o estupro que havia cometido, o infrator ainda subtraiu, mediante ameaça, diversas joias que a vítima usava, algumas peças em ouro. E subtraiu também o relógio e ainda uma importância em dinheiro que ela trazia consigo. Pela atrocidade do crime, a revolta causou comoção em toda a comunidade santaluziense. Foi um fato, assim, bem absurdo. Todo mundo ficou chocado, né? Assim, é porque, primeiramente, deixou todo mundo em pânico, né? Tem um acontecimento que ninguém, assim, a gente nunca ouviu falar aqui. Eduardo Calisto enalteceu o empenho dos policiais que realizaram a prisão do agressor. Eu gostaria de ressaltar que o combate ao crime, a investigação aos crimes é uma atribuição da polícia civil e o nosso trabalho é uma obrigação. Entretanto, eu gostaria de ressaltar que o trabalho realizado pelos policiais civis do setor de investigação de Santa Luzia ultrapassaram o limite da simples obrigação e uma vez que dependeu da dedicação total dos policiais que deixaram, abdicaram aí de momentos da sua vida particular, do convívio com a família e se dedicaram inteiramente e exclusivamente durante esses dez dias de investigação a conseguirmos localizar e identificar o criminoso. E foi graças a esse trabalho de alta dedicação que conseguimos, em tempo real, quando colhemos a informação, imediatamente dirigenciar e localizar e prender o infrator. Leonir vai responder pelos crimes de estupro e roubo, podendo pegar uma pena de seis a dez anos de reclusão pelo estupro e de quatro a dez anos de prisão por roubo conforme rege o artigo 157 da Constituição Brasileira.